Hoje em Astronomia em 5 minutos a gente vai conversar com vocês sobre o que seria essa matéria escura que a gente tanto ouve falar por aí. Então vamos começar aqui. A gente começa falando matéria escura tentando explicar um pouco da teoria do Big Bang. O que é isso que é uma teoria que a gente tem baseada em dados empíricos e que dizem para a gente como que o universo se compõe. Então basicamente isso aí se começa em um determinado momento e você tem um processo inflacionário. Esse processo inflacionário gera, começa a liberar nessa era que a gente chama de era de recombinação. Ele começa a gerar os primeiros elementos, no caso hidrogênio, e libera a luz para o universo. Você entra numa era que é escura e as estrelas começam a surgir justamente na época da reionização. Então quando você começa a juntar essa matéria, começa a gerar estrelas com azares, buracos negros. E você então começa a gerar a fonte das galáxias que a gente acredita. A gente vai com o telescópio James Webb confirmar essa visão. Mas o universo vem se expandindo desde então. E até que ele chega num momento mais atual e a gente observa, por dados empíricos, que aparentemente esse universo está se expandindo de forma acelerada. Porque ele pode ter várias hipóteses. Então a gente vê aqui os modelos. Então, por exemplo, o universo poderia ser alguma coisa como esse primeiro modelo aqui, que é você tem um Big Bang, o universo se expande, e depois você tem uma espécie de Big Crunch, onde o universo volta e você entra nesse processo cíclico eterno. Isso satisfaz as nossas necessidades metafísicas, porque a gente tem sempre duas escolhas, já que nós estamos presos no tempo. Ou a gente acredita que tudo começou num determinado momento, e a gente atribui a uma entidade metafísica divina a origem das coisas. Ou então a gente acredita que isso sempre existiu e que, de alguma forma, ele tem que ser cíclico, de algum jeito. Porque se você tem um tempo infinito, então as coisas deveriam se repetir, ou pelo menos aproximadamente se repetir. Então, você pode ter outros tipos de universo. Você pode ter um universo que se expande de uma forma, por exemplo, que ele atinge uma determinada velocidade e depois ele fica com um tamanho fixo. Você pode ter uma expansão que ela é constante, como se fosse uma bomba que você joga assim e pela inércia ele vai indo. E você pode ter um processo de expansão acelerado, onde ele cada vez vai se desvaindo, desvaindo, até virar tudo nada ali, virar um preto enorme. A gente pode fazer uma certa analogia com as superfícies cônicas aqui, que a gente aprende no ensino fundamental. Então, você pode ver aqui, a gente tem aqui, no caso a circunferência e a elipse é a mesma coisa, apenas a circunferência está paralela, aqui a perpendicular ao eixo principal. Você tem a parábola que é paralela à geratriz e você tem a hipérbole de duas folhas que atravessa os dois cones. O que a gente pode perceber aqui é que isso lembra as órbitas dos asteroides, dos cometas, lembra, porque é a mesma coisa. E a gente pode fazer uma certa analogia com isso aqui também. Então, são possibilidades de universo. Como que a gente descobre o que ele é de fato? Porque isso aqui são ideias de possibilidades, mas o que acontece de verdade? A gente tem que medir isso. Para isso, a gente tem o que a gente chama de dados empíricos, ou seja, as observações que são feitas científicas, tentando verificar os dados para ver se alguma daquelas teorias ou a teoria encaixa com o que a gente está obtendo na realidade. Quando não encaixa, a gente tem que refazer a nossa teoria ou bolar uma outra forma de abordar o problema. O que a gente vê aqui, claramente, com dados de supernovas, é que essa parte azul que você está vendo aqui é o universo acelerando. E na parte rosa é o universo desacelerando. Então, o que a gente pode perceber aqui é que os dados de supernova, eles mostram para a gente que, na realidade, o universo vem sofrendo aceleração. Então, essa aceleração que o universo vem sofrendo, a gente atribui essa aceleração a uma energia qualquer, que a gente não sabe qual é, porque no momento em que você tem uma aceleração, se supõe que você tem uma força impulsionando. Essa força tem origem em uma energia qualquer. Então, o que acontece é o seguinte, para realizar esse trabalho, vamos chamar assim, a necessidade de você conceber uma energia segundo a teoria vigente física. Bom, o que a gente pode ver aqui? É que quando a gente observa o universo hoje como um todo e soma tanto a parte de matéria como energia, que tem uma equivalência entre essas coisas, a gente vê que apenas 5% da matéria do universo e energia a gente consegue detectar de forma objetiva. 25% é o que a gente chama de matéria escura, que é algo que causa um efeito que parece que é gravitacional e que a gente supõe que tem origem em uma matéria, mas que pode não ser, pode ser que a nossa teoria da gravidade não esteja correta. Da mesma forma, a energia escura, que corresponde a ser 70% de tudo isso, ela pode não ser energia escura. A gente tem várias hipóteses aí que a gente está testando. Pode ser que a gente esteja num lugar qualquer do universo que por uma ilusão de ótica a gente veja ele se acelerando. Pode ser que esse seja um fenômeno real, mas que a natureza desse fenômeno não seja o que a gente chama de energia, seja uma outra coisa qualquer, uma outra concepção que dispensaria essa hipótese. Então a gente não sabe, a gente simplesmente pega a nossa física que funciona muito bem, e a gente tenta expandir esse conhecimento usando as bases do conhecimento que nós temos. Então por isso que você tem essa ideia de matéria escura e de energia escura. A gente está expandindo baseado na experiência que a gente tem, mas isso não quer dizer que a gente não vai ter que reformular tudo isso daqui a algum tempo. O telescópio James Webb vai trazer muitas respostas pra gente e vai mostrar se teoria A ou teoria B tem mais possibilidade de ser verdadeira ou não. Então, se você gostou do nosso filme aí, da nossa série, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, dá dois cliques aí pra ele avisar sempre pra você de um novo filme que a gente faz, de uma nova atividade. E dá o like no vídeo pra ajudar a gente. Se você quiser, se torne membro do canal, que ajuda muita gente também. Então, muito obrigado pra vocês e até a próxima. E aí 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 E aí